Fala meus amigos, beleza? Mais um Nerd Ando No Ar com mais um Nerd PC. E a gente andou treinando um pouquinho, né? Agora deu uma melhorada. Vamos lá, vou escolher uma corrida aqui. A moto eu não vou trocar não, vou deixar essa Triumph mesmo. Street Triple R. Vou trocar pista. Vou colocar uma Audi América aqui, porque eu já conheço ela, né? Tem que jogar um pouquinho mais nas outras pra... Eu não gosto dessa daqui, ó, que tem a curvinha bem no topo lá em cima. Ela tem aquela curvinha, eu não gosto dela. É horrível essa pista aí, tá? Aquela curvinha ali não deixa a gente pegar a velocidade. Opções de corrida aqui, a gente tem uma mexida, ó. Dificuldade eu aumentei pra difícil, ele tava no médio. Aqueles retornos, eu não nem uso isso aqui, não sei, eu caio e fico caído lá mesmo. Quero voltar, tá? A física tá pro, né? Ante empinada tá desligado, abaixar ele, pra ele deitar na moto, ele deixa automático, né? A trajetória ideal é o... As setinhas que ficam na pista, né? Pra gente saber o caminho ideal, eu deixo porque é difícil acertar isso aqui. Transmissão manual e o controle de tração aqui, desligado. Por isso que de vez em quando ela sai de lado, a traseira sai ou ela empina. Então é... E a transmissão manual é bem difícil, porque eu uso o controle da Xbox One. E... Ele acelera no gatilho direito e freia no gatilho esquerdo. Aí o que acontece? Eu coloquei o B pra freio traseiro e no gatilho esquerdo é o freio dianteiro. E eu tenho que manter os dois freando. E pra trocar marcha, o X sobe e o A reduz. Então é... É bem complicado mesmo manter. Não olha eu jogando assim e fala assim, puta, é ruim pra caramba. Lógico que eu não sou bom, mas... Mas é bem difícil manter isso aqui na pista, mano. Não é fácil não. Ainda mais sem controle de nada. Fica mais difícil ainda. Eu não corto essas carregadas aí do vídeo, porque é muito chato ficar editando muito assim. Olha ela aí. Tá, aqui a gente fez tudo sempre. Terou tudo na moto, praticamente. Motor, suspensão, flexível do freio. As pinças, escapamento, rodas a gente trocou também. Que aí ela diminui o peso na roda. Pneu de pista, arrancamos a rabeta. Arrancamos os retrovisores. Os manete trocou, mesa. Ficou bem bacana a moto aí, ó. Essa Triumph aqui é uma moto 3 cilindros. Não cheguei a ver ainda na vida real. Só vídeo assim dessas motos 3 cilindros aí. Mas é, muito boa. Porque ela consegue manter a força de uma 4 cilindros. E a agilidade de uma 2 cilindros. Ela sobe aí. Bem a rotação. E tem uma boa final. Então vamos lá. Esperando a corrida aí de boa. Bora lá, nerd. Bom, vamos ver se a gente consegue pelo menos ficar em cima da moto, né? Primeira pessoa. A melhor visão. O que mais passa a ser essa velocidade. Agora vocês são tudo ruim de curva. Vamos lá. Opa. O pessoal com freio de uma vez, né? Ela acaba chacoalhando toda a moto. Até ver o Vicente Guidão balançando. O... Não? Caramba. Caramba. Tá muito longe, mano. Não, não, vai passar na altura. Não vai passar, mas já passou, né? Aí a gente passa de novo, porque eles são um monte de curva. É difícil chegar aqui nesse carro, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que tem mais duas voltas. Caramba, esse cara tá... Abusado! Vai, sai que eu vou passar aqui, gente. Escola. Aí, ela dá final, uma 200 e... Não, 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 não! Não, caramba! Nossa, mano, hein? Terceiro pra sexto, ó. Tem que ver que é difícil, mas como pela já era, ele cai em posição mesmo, não tem. Não, caramba! Vambora, vambora! Vai, sai na frente! Sai na frente! Vou chegar com tudo! Vai pro pangaré, espera aí! Vambora, espera aí. Ah, ah, ah! Não chapaia, não! Chapaia, não! Pelo menos, fica um foda, né? Passar pelo menos esses dois aí Pra gente Chegar no pódio Não é uma boa compra Onde vai chegar Não escorrega não 222 23 23 O que é que ela é pina? Vamos passar essa curva ali Na curva que eles são ruins Essa curva aqui Essa curva a gente vai passar Não Aí o pudeu Passou nada Caramba Não é galera Porque ele tem que empinar essa moto aqui Não vou alcançar eles não Ah não Ah Ai pudeu Já era Tirei sexto Tentamos né pessoal Vai fazer o que? De sexto Tá bom Pra quem só tava chegando em último Caindo toda hora Mas é difícil mesmo esse jogo aqui Ah ainda ganhamos dinheirinho ainda 800 de crédito Dá pra comprar Alguma coisinha pra outra moto Bom é isso aí pessoal Se inscreva no canal Dá aquele like Porque ajuda pra caramba Deixa seu comentário no vídeo aí Participa aí Que A gente tá sempre aí Aquele abraço Até mais